Zé Elias pôs a bola no chão. Sávio, Amoroso pediu pelo meio de frente pro gol, de volta pro Sávio, ele acessa e o gol! Brasil! Brasil! É Brasil! Amoroso, Sávio, a tabela e a jogada terminando com a bola na rede aos nove minutos do primeiro tempo. É o primeiro gol da seleção olímpica. Com problemas de infecção urinária e o Rodrigo do Vitória da Bahia que não se apresentou. Bruno Carvalho, o Brasil no ataque, furada, o gol! Brasil! Bateu cabeça, defesa, chileira e de novo lá estava ele, Sávio! Quem furou foi o camisa número três, Gatica! Subiu, não achou nada e o Sávio, esperto mais uma vez, marca a presença e amplia para a seleção brasileira. Sávio, Sávio, camisa número onze! Zero para o Chile, dois para o Brasil! Dois detalhes, o avanço do lateral Bruno, a grande jogada, o passe, o cruzamento foi... Galzanes! Bom lance! Ávila! E o Atro marca a pênalti! Pênalti do Argel, a torcida vibra no estádio municipal de Concepción. Você está revendo? Eu quero ouvir o Arnaldo César Coelho. Pênalti claro do Argel. Você viu na repetição que o Argel por baixo, calçou o jogador chileno e o juiz em cima. Firme, com personalidade, veja a repetição, marcou o pênalti corretamente. Mais uma vez para você, o pênalti de Argel em Ávila, toma posição, Salas pode diminuir o Chile. Autorizado, bateu, pegou o Derley! Caiu bonito no canto direito e defendeu o goleiro Derley, evitando o primeiro gol chileno. Aos trinta e quatro minutos, dois minutos... ...o técnico Mico Iozic. Tem aposta de bola no Brasil, Sávio, a fera, autor dos dois gols brasileiros. Descolou espaço, cruzou bonito, Marques mete a cabeça, bateu na trave, amoroso, no rebote, é gol! Brasil! Brasil! Mais uma vez para você, o terceiro gol brasileiro. O Sávio que fez os dois primeiros, participou bonito também desse, cruzou na cabeça do Marques. O goleiro se esticou todo, não achou a bola que bateu na trave. Veja aí agora, por outro ângulo. E o amoroso, espertíssimo no rebote, chegou conferindo no toquinho de cabeça. O goleiro ainda espalmou, mas não evitou. Três a zero para o Brasil. Continuou muito bem o time brasileiro, no segundo tempo, grande cruzamento, você disse muito bem. Divide, a bola escapa. Munhoz, manda para frente, mas presenteia o Marcelinho. Bruno, olhou para a área, saiu o cruzamento, olha o toque de cabeça, olha o gol! Marques, gol! É o Brasil! Brasil! Mais 4 a 0, a seleção olímpica do Brasil, mais uma vez para você, vale a pena ver de novo. Desvio de cabeça do Marques. Saiu o goleiro, mas não deu não. Saiu muito mal, né? O goleiro ficou na metade do caminho, a bola foi muito bem cruzada entre os dois zagueiros, a presença do Marques e o goleiro ficou no meio do caminho, um toquinho só foi suficiente para nascer o quarto gol. Esperando que o Sávio se enfie, vai bem o amoroso. Olha o Sávio, tem condição legal, é o quinto, pode ser agora, pé esquerdo, o golaço! Brasil! Brasil! Que maravilha, Sávio! Quem sabe, sabe, ele trocou de pé, meteu uma curva e matou o goleiro caro! Sávio faz o quinto gol do Brasil! 5 para o Brasil, 0 para o Chile! E quem sabe...